Descobri que estou grávida de 4 meses e a família do meu marido está dizendo que eu traí o meu marido. Vê só minha gente, meu marido tem quase 5 meses que ele fez vasectomia. Só que nós não respeitamos o tempo certo do resguardo, antes do tempo a gente fez aquelas coisinhas lá. Meu marido ele é caminhoneiro e trabalha viajando, só vem em casa de mês em mês. Então esses dias eu comecei a sentir umas sensações estranhas e quando é hoje eu fui para o médico e descobri que estou grávida de uma menina de 4 meses de gestação. Na hora eu levei até um susto, aí liguei para o meu esposo, conversei com ele, ele aceitou super de boa e disse que isso era normal que já tinha acontecido com um amigo dele. Fiquei tão feliz porque eu tenho 3 filhos homens e agora veio a menina e eu fui e coloquei nos meus status. Aí minha sogra veio de lá para cá braba, perguntando com quem foi que eu traí o meu marido, quem foi que estava dormindo dentro da minha casa quando meu marido viajava. E eu peguei e mandei ela tomar vergonha na cara dela, se respeitar, me respeitar e procurar o lugar dela que eu não tinha os costumes dela. Daí ela foi embora e começou a publicar um monte de coisa nos status dela, me esculhambando, me esculachando ela e a filha dela. Dizendo que meu marido é muito do chifrudo, que vai criar filho dos outros. Deixo aqui a opinião de vocês, o que vocês fariam nessa situação. Confesso para vocês que eu estou com a minha mente tão perturbada que já deu vontade de ir lá e dar uns carinhos nelas. Obrigado.